Bom, hoje dia 26 de novembro, realmente é o dia do Black Friday em todo o país. Aqui no município de Rolim de Moura não é diferente. A cidade está movimentada, pois a população estava esperando por esse dia. É uma oportunidade de economizar e também de fomentar a economia aqui da cidade. A gente vai visitar alguns comércios aqui para saber como que está essa expectativa para esse dia de hoje. A gente pode ver que a cidade hoje está movimentada. A gente vai saber dos comerciantes como é que está realmente essa expectativa para esse dia de hoje. Olha, as expectativas são das melhores, a data mais esperada do ano, onde os clientes aguardam para fazer negócios. E nós, como os demais companheiros também aqui, o comércio de modo geral, eles negociam com o morcedor para realmente trazer produto de qualidade com preço diferenciado. Aqui também da Gazin não foi diferente. Nós estamos aí nos preparativos desde ontem. A gente deu uma antecipada aí para dar tempo para o cliente vir, escolher o produto com o tempo e realmente fazer um bom negócio. Conseguir com preço de qualidade e poder pagar parcelado também. E hoje é o dia mais esperado. De fato, é o Black Friday que acontece em todo o Brasil, a última sexta-feira do mês de novembro. Nós estamos aqui preparados com o estoque munido de mercadoria para poder atender toda a população aqui de Rolim de Moura e as cidades vizinhas também da nossa região. A preocupação do cliente, até mesmo do próprio Procon, é que muitos comércios nessa oportunidade aproveitam, às vezes, para colocar um produto além do normal, enfim, enganar o consumidor. Aqui isso não acontece, é diferente? Não, com certeza, é totalmente diferente. E outra coisa, eu acho que isso também não acontece mais no comércio de forma geral, porque também o cliente não é bobo, ele sabe o preço da mercadoria, se está com a condição diferenciada ou não. Então, está muito acessível nas redes sociais para você saber o preço de um determinado produto. Então, de fato, se você quiser realmente se dar bem e ter um faturamento alto também na Black Friday, realmente você tem que trazer condição boa para o seu cliente. E hoje a loja vai ficar aberta até que horas? Hoje nós estamos aí com horário especial. Ontem nós trabalhamos aí com horário especial também até as 22 horas e hoje nós abrimos as nossas portas às 7 horas e nós vamos até as 20 horas. E amanhã, sabadão, também a gente estende a promoção do Black Friday também, abrimos as nossas portas no sabadão às 7 horas da manhã e fechamos às 18 horas do sábado. Então, você que não comprou o seu produto ainda, aquela TV grandona, aquele sofá bacana, a sua geladeira, o dono de casa está planejando já uns seis meses aí para comprar, o momento é esse. Então, nós temos aí toda a loja com condição especial e, de fato, com preço reduzido. Nós fomos lá, buscamos, negociamos com o fornecedor, trouxe preço diferenciado e ainda estamos parcelando sem juros aí para o nosso cliente. E realmente é um Black Friday para ficar na história. Hoje realmente é o dia da Black, nós esperamos um grande movimento aqui na loja, a cidade está toda movimentada, A gente já percebe um clima diferente na cidade, do pessoal vindo para a rua, vindo para o comércio. Então, hoje a gente espera um grande movimento aqui na loja. O Black Friday, na verdade, é uma oportunidade para o cliente economizar e também para movimentar o comércio. Isso já é algo bem esperado? Isso, é bem esperado, ainda mais nesse tempo de pandemia, agora a gente espera uma movimentação bem grande do comércio, né? E a gente espera esse movimento de pessoas retornando ao comércio, que muita gente se afastou do comércio. A gente tem aqui clientes que têm mais de anos que estão somente em casa, que não voltaram mais para o comércio. E vocês hoje vão estender o horário de atendimento ou vai permanecer o normal para poder atender a população? Hoje está previsto até as 18 horas, mas dependendo como que está aí, a gente acaba estendendo um pouquinho.